Olá, hoje eu quero falar pra você um pouco sobre o recurso livro, tá certo? É um recurso muito utilizado pra poder passar conteúdo nas salas virtuais, tá certo? Então nós estamos vendo aqui o curso de Google Drive e nessa seção de material complementar tem um recurso desse do tipo livro, que é um tutorial de Google Drive básico com imagens. Então assim como qualquer recurso pra acessar, você vai clicar no recurso. Tá certo? Ao entrar no livro, a primeira coisa que você veja é o conteúdo. Mas eu quero te mostrar algumas coisas importantes a observar aqui. A primeira delas na direita é o Sumário, tá certo? O Sumário vai permitir você navegar pelo livro clicando nas seções, nos capítulos e subcapítulos, tá certo? Então aqui tem o Sumário. Logo que você entrou no livro, uma outra coisa também que você pode notar é que aqui ao lado direito do conteúdo, tá certo, você tem essas setas, elas são pra você navegar no livro, tá certo? Então você passa de capítulo aqui também, vai lendo o seu conteúdo, você vê que o livro pode conter qualquer coisa, tá certo? Qualquer conteúdo multimídia, pode ter vídeo, pode ter imagens, texto, links, tá certo? Então aqui ó, você tá vendo esse capítulo, usar aplicativos do Google Drive e você pode passar os capítulos aqui ou pelo Sumário, tá certo? Uma outra coisa interessante do livro é que ele tem aqui essa rodinha de opções, de configurações. O que que isso te permite fazer? Imprimir o livro todo ou imprimir o capítulo que você tá lendo, tá certo? Então vamos aqui na impressão do livro todo, eu quero te mostrar duas coisas. Uma, como abre a impressão. A segunda, como você pode salvar um PDF pra você. Você vê que parece meio desconfigurado, né? Tá tudo junto aqui, mas na hora que você manda imprimir mesmo, Note que aqui em cima tem um link, ó, de imprimir o livro todo. Você percebe que ao abrir essa página, na verdade, o livro fez como se fosse uma capa, tá vendo aqui? E o Sumário vem separado. É claro que esse é um livro de exemplo, é pequeno, você vai se deparar com livros maiores, e aí cada capítulo vem já separado, tá certo? Então, aqui na hora de imprimir, no Google Chrome, por exemplo, você pode escolher salvar como PDF ou imprimir na sua impressora. Tá certo? E aí pra salvar como PDF é muito fácil, é só escolher a opção de salvar como PDF e salvar. Tá certo? Então, esse recurso livro é muito poderoso, vai ser bastante utilizado, você vai se deparar com ele aí, porque ele permite que o professor crie exatamente isso, um livro pra você estudar. Tchau. 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 Tchau.